Só de haver um possível anúncio de um auxílio emergencial de 400 reais ou da prorrogação do auxílio emergencial de 400 reais, você já teve o dólar disparando, você já teve a bolsa subindo, expectativas de inflação subindo também. Por quê? Porque, claro, o mercado financeiro é malvadão, não pensa nos mais pobres, a gente sabe que Jair Bolsonaro quer ajudar os mais pobres, só que essa gente liberal do mercado não quer deixar. É óbvio que a gente sabe que isso não é verdade, a gente vai tratar exatamente sobre esse tema nesse vídeo. Primeiro do impasse, de precatório, de não precatório, de ter auxílio fora do teto, dentro do teto, enfim. Paulo Guedes, basicamente, com o teto de gastos, pegou o teto, botou uma churrasqueira na laje, pegou a caixa d'água, transformou numa piscina do Gugu por Carluxo Bicaco, Jair Renan, e a gente não tem mais teto de gastos, ou pelo menos uma perspectiva de manter o teto de gastos dos próximos anos. E vamos entender nos próximos anos, vamos entender exatamente o que isso significa, o que isso quer dizer, mas não sem antes, claro, você furar o teto do botão de inscrição aqui do canal, pra você ficar por dentro de todos os vídeos, clicar no sininho pra receber as notificações, também aí no botão de gostei, por quê? Porque você nem viu e já gostou, né? É o famoso, quando tinha aquela dupla sertaneja nem li nem lerei, exatamente, é essa dupla sertaneja que você vai tocar aqui no canal. E lembrar também que tem Congresso Nacional do Movimento Brasil Livre, dias 19 e 20 de novembro, já estão acabando os ingressos, já disse uma vez, vou repetir, já disse uma vez, vou repetir, já disse uma vez, vou repetir, ah, não, você não vai ficar nesse loop eterno. O que eu disse uma vez e vou repetir é que depois não adianta chegar lá no final, no dia do Congresso e querer comprar ingresso, não vai ter ingresso, você não vai entrar e vai acontecer ali pancadaria, e eu vou estar bem longe porque eu corro rápido, né, quando são momentos de situações de luta corporal. Vamos falar então sobre o teto de gastos e o que que tá acontecendo com o auxílio emergencial. Basicamente, primeiro, o governo não foi capaz de entregar nenhuma reforma que diminuísse os gastos, que cortasse custos, né, o Paulo Guedes tinha dito inicialmente, né, que a reforma administrativa enviada pelo governo tinha o potencial de economizar um trilhão de reais. Ele disse isso na Comissão Especial, eu sou membro titular da Comissão Especial, e a gente questionou, né, bom, de onde é que você tirou esses dados, ministro Paulo Guedes? Você pode nos, né, mostrar a discriminação de onde é que tá essa economia que a gente não tá enxergando nesse texto que você mandou, porque o texto que você mandou, primeiro, não mexe com os atuais funcionários públicos e, segundo, não permite exatamente nenhum corte de gastos dentro da administração pública, né, o máximo que permite é, em situações excepcionais, um corte de jornada com o respectivo corte de salário em 25%. Só que isso não dá um trilhão de reais nem de longe, né, então, onde é que você tirou esse cálculo, né? A gente mandou esse requerimento de informações pro Ministério da Economia, requerimento de informação em instrumento formal que a Câmara dos Deputados tem, e que o Ministério é obrigado a responder sob pena de cometer crime, né, tanto o ministro como os seus assessores que respondem por aquela área sobre o qual o requerimento de informação tá sendo feito. E o que que o ministro respondeu pra não cometer crime? Pô, desculpa, não tem essa conta, falei na emoção, né, o famoso, famosa desculpa do Bolsonaro depois pro Alexandre de Moraes, é, pô, foi mal, gente, a gente não tinha esse número, não tem dado técnico nenhum, a grande realidade é que a reforma administrativa só economizaria se incluísse o fim dos privilégios do Ministério Público e do Judiciário, que ficou de fora do texto inicial da reforma, e que só depois, né, via coletar as assinaturas de cada um dos deputados, eu consegui apresentar uma emenda, né, e consegui apoio do meu partido pra apresentar um destaque dessa emenda, que se a reforma for pra votação, o fim dos privilégios tem que obrigatoriamente ir pra votação também. Essa minha emenda de privilégio, cada um de vocês ajudaram, e eu nunca vou esquecer, ajuda que cada um de vocês deu pra ajudar, ajuda cada um que vocês deu pra ajudar é bom, né, ajuda que cada um de vocês deu pra gente conseguir essas assinaturas e pressionar pra que elas fossem votadas, essa emenda economizaria 15 bilhões de reais. A reforma administrativa, sem essa emenda, não economiza nenhum centavo. É insignificante o valor de economia dessa reforma, se não incluir Ministério Público e Judiciário, porque são as carreiras que, de fato, extrapolam o teto de gastos. É muito difícil você ver um servidor do executivo ou do legislativo que ultrapasse o teto do funcionalismo público. Muito bem. Dito isso, reforma tributária. A gente também teria crescimento econômico se o governo tivesse aprovado uma reforma tributária no início do ano. Uma reforma tributária ampla, como a gente vinha discutindo dentro do Congresso Nacional, né, que tratasse do principal problema, que é a tributação sobre o consumo, né, tributação sobre o consumo. Você tem uma maluquice de substituição tributária pra cá, de guerra fiscal pra lá, nove tributos que poderiam ser transformados em um só, diminuir a complexidade tributária, tem uma diminuição de alíquota também, que se a gente estivesse debatendo reforma tributária, eu estaria defendendo diminuição de alíquota, mas como não tem debate nenhum, o único debate que o governo mandou aqui pra Câmara dos Deputados foi de tributar lucros e dividendos, foi de aumentar a taxação nas empresas pra ter dinheiro pra gastar com o ano eleitoral, né, no ano que vem, com grandes obras que o governo quer inaugurar e com o programa social que o governo quer fazer. Foi aprovado aumento de imposto na Câmara dos Deputados, com o meu voto contrário, mas o Senado não vai votar, né, ou seja, os deputados da base do governo ficaram com desgaste de votar aumento de imposto e não vão ter, né, o retorno do espaço fiscal pra ter aumento de auxílio no ano que vem. Então, o que que aconteceu? O governo não conseguiu cortar gasto em nenhuma, ou não quis cortar gasto em nenhuma frente. Não quis na reforma administrativa, boicotou a minha emenda, aliás, na reforma tributária, por puro, assim, por puro ciúme do Paulo Guedes da reforma não ser dele, ele jogou no lixo a reforma que tava sendo debatida pela Câmara dos Deputados, que era uma simplificação ampla da tributação sobre o consumo e que, assim, a indústria tava a favor, o comércio tava a favor, o serviço tava a favor, enfim, tinha um amplo apoio da sociedade civil, mas tava sendo muito bem debatido, tinha alguns ajustes e tal, discordâncias, mas, de maneira geral, era uma reforma positiva. E o governo jogou no lixo essa reforma em troca de um aumento de tributação que só passou na Câmara, mas não vai ter efeito nenhum na prática porque não vai ser aprovado no Senado, né, da reforma administrativa, como eu já disse, jogou no lixo. Privatizações, né, o Paulo Guedes quer arrecadar um trilhão com a alienação de imóveis da União, até hoje você não tem nenhum mapeamento de imóveis da União pra alienar, ou seja, o Ministério da Economia não foi competente sequer pra saber quais imóveis ele tem, muito menos pra vendê-los, e pra além disso, você ainda tem uma solução fura-teto, que é a tal da PEC dos Precatórios, que é pra dar calote em precatório e utilizar o espaço que você, o espaço fiscal dentro do teto de gastos que você tá dando calote no precatório, você utiliza pra fazer programa social. Só que, qual que é a grande questão, nenhum calote foi aprovado. Ainda bem que o calote não foi aprovado, eles ainda tão tentando negociar alguma alternativa, e tem várias alternativas boas pra PEC dos Precatórios, compensação fiscal, utilizar pra você trocar em troca de imóveis da União, várias soluções que você pode cumprir sem dar calote, sem fugir do teto de gastos, e tendo espaço fiscal pra criar programa social, mas que o governo quer ir na solução mais fácil, que é simplesmente dar o calote, dar uma banana pra todos aqueles que tem título de dívida, que tem um título recebível ali contra o Estado, contra a União, e simplesmente não pagar nada. Então, agora o governo tá no desespero de fazer um programa social completamente fora do teto, de jogar no lixo o teto de gastos, já vai jogar no lixo na PEC dos Precatórios, vai jogar no lixo mais uma vez pra criar esse novo auxílio, e isso, óbvio, faz com que a credibilidade do país seja jogada no lixo. Por quê? É uma visão muito simples de mercado, né? Se você não tá cortando gastos, se você tá fazendo mais dívida, e se você tá destruindo a sua principal lei fiscal do seu país, é óbvio que no futuro você não vai ser capaz de pagar a sua dívida. Isso faz com que juros subam, porque as pessoas têm mais risco na hora de te emprestar o dinheiro, né? É a vera história que o Max Weber, quando ele falava sobre o espírito do capitalismo, né, e o protestantismo, né, ele citava Benjamin Franklin, que Benjamin Franklin dizia o seguinte, né, quando você empresta dinheiro pra um vizinho, né, e você escuta o martelo batendo, né, na casa do seu vizinho, lá pá pá todo dia, você até dá uma amenizada na cobrança, né, deixa passar um dia, deixa passar dois e tal, empresta mais um pouco de dinheiro pro cara. Agora, quando você empresta dinheiro pro cara e você encontra o cara no bar, aí você vai querer cobrar imediatamente daquele cara. Exatamente esse o caso do Brasil, né, o Brasil tá lá, pegou dinheiro emprestado de todo mundo, continua pegando dinheiro emprestado até pra pagar o próprio almoço no cheque especial, que é a quebra da regra de ouro, que eu já falei várias vezes aqui no canal, que a gente tá há muito tempo endividando os nossos netos pra pagar o almoço de hoje, né, do governo, as despesas do governo correntes de hoje, e há muito tempo tá pegando esse dinheiro emprestado, enquanto isso, o mundo inteiro que emprestou dinheiro pro Brasil, mesmo os bancos nacionais que emprestaram dinheiro pro Brasil, tão vendo ele encher a cara de cachaça, né, e em vez de se curar da ressaca, ele tá metendo mais bebida, falar, pô, o Paulo Guedes achou uma solução, né, muito criativa pro problema da ressaca, né, bom, pra não ficar de ressaca, passa a ter que continuar bêbado, né, e é essa estratégia que tá sendo adotada pelo governo pra continuar se endividando, pra continuar jogando a credibilidade do país no lixo, o mercado não veria nenhum problema, o mundo não veria nenhum problema no Brasil criar um sistema de assistência social robusto, né, pagando 500, 600, 800, até 1.000 reais, desde que houvesse um corte equivalente na carne, né, em salário de elite do funcionalismo público, em privilégio tributário pra setores que fazem lobby dentro do Congresso Nacional e do Palácio do Planalto, aí sim, o enxugamento de número de ministérios, de estatais, pagamento da dívida, enfim, se você fizesse a lição de casa, não tem problema você criar programa social robusto, é até bom que você dá um piso de oportunidade pras pessoas, e a partir daquele piso, cada um se desenvolve de acordo com as suas aptidões, de acordo com o que quer seguir da própria vida, mas sem ninguém passar fome, necessidade de precisar ficar revirando lixo em troca de osso, que isso nenhum país quer ver, não teria problema nenhum fazer um programa social dessa natureza, mesmo porque, né, você que acompanha o canal já sabe, um sistema de renda básica universal, são coisas, já que, tanto o Friedman defendia ali no Capitalismo e Liberdade, no Livro Pra Escolher também a mesma coisa, também fazia uma defesa de uma renda básica universal como maneira, inclusive, né, de dar liberdade ao indivíduo, né, que é obrigado, né, que se vê obrigado a, em troca de migalhas, né, vender a sua mão de obra, o Milton Friedman dizia que não tem liberalismo nisso, né, porque o sujeito basicamente é escravo da sua condição, né, então pra ninguém ser escravo da própria condição, ter um piso de oportunidades, igualdade material nunca vai haver, não é a crença do liberalismo, não é a crença do capitalismo, mas um piso de oportunidades pra todo mundo, isso não tem problema absolutamente nenhum, o problema tá em você gastar dinheiro, se endividar, sem ter no futuro uma perspectiva de retorno pra você pagar aquele investimento que você tá fazendo, pois bem, é exatamente isso que tá acontecendo, e pior, o governo Bolsonaro não tá nem criando um novo programa social, ele só tá prorrogando um auxílio emergencial por um ano, né, ou por um ano, por um ano e seis meses, por um ano e dois meses, né, criando esse valor de 400 reais, depois, né, quando acabar esse dinheiro, você vai estar com um país sem auxílio, com inflação alta, com desemprego alto, com dólar alto, e o cidadão sem perspectiva nenhuma de sair daquela condição, muito menos no auxílio do Estado, que não vai mais ter condição de pagar nada pro indivíduo, ou seja, a perspectiva de país que a gente tem em 23, é muito parecido com a Dilma, que no primeiro mandato, né, fez uma pedalada fiscal pra passar pro segundo, no segundo já fez uma pedalada fiscal do primeiro ano de mandato pro primeiro ano do segundo mandato pro segundo ano do segundo mandato, e maquiou as coisas pra estourar as coisas, pra estourar as contas pra que as coisas estourassem, né, num momento distinto, num momento mais longe possível das eleições. A mesma coisa o Bolsonaro tá fazendo, vai criar uma sensação falsa de prosperidade, vai criar uma sensação falsa de economia aquecendo, nem sei se isso ele vai conseguir, mas vai tentar pras eleições do ano que vem, vai passar a eleição a bomba estoura no colo de quem quer que assuma o lugar de Jair Bolsonaro. E é justamente esse futuro caótico que a gente quer evitar e que a gente trabalha pra que isso não aconteça. Então por isso a atuação dentro do parlamento, a nossa atuação dentro do parlamento pra cortar o máximo de gastos possíveis e pra garantir que a gente combata os privilégios e que pague sim o programa social, que pague sim o sistema de assistência social, mas cortando o gasto, sendo responsável e dentro do teto. Legenda Adriana Zanotto